Eu de facto agradeço, eu agradeço o entusiasmo, mas eu não jogo o ok de todo. Não, 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 desculpa, doutor, mas se o Mr. Diz que joga é porque joga com o Mr. Bois, mas não joga. Eu nunca calcei uns petinhos na vida, portanto há aqui algum equipe. Bom, silêncio, tá? Silêncio, eu explico. Pronto, explico que eu realmente estou um bocadinho confuso. O doutor Teixeira vai fazer parte da equipe assim. Então, vou. Vai. O doutor Teixeira vai fazer parte da equipa, mas não é com um jogador. Ah, não. Eu por acaso pensei... Mas tu podes estar calado, podes não me interromper, podes interromper o meu reciclismo. Porque eu também preciso de esclarecimentos. Exatamente. O doutor Teixeira está aqui para fazer um acompanhamento psicológico dos meus meninos. Ah, é? Exatamente. Porque eu quero uma equipa com uma mentalidade vencedora. Quero uma equipa forte. Coisa. Física. E mentalmente. O doutor Teixeira está aqui fazendo. Ah, é isso. Oh, doutor Meio.